Está querendo ativar a opção que mostra a porcentagem da bateria na barra de status no smartphone Samsung A05? Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode ativar esta opção nesse smartphone. Esta dica também funciona em alguns smartphones da Samsung. Já chegue nesse vídeo deixando o seu like. Se você quiser comprar esse smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E vamos lá, vou mostrar esta dica sobre esse smartphone. Você seleciona a opção de configurações. Depois seleciona a opção notificações. E aqui você seleciona a opção configurações avançadas. E depois você ativa a opção exibir porcentagem da bateria. Se essa opção estiver desativada, você ativa esta opção. Pode ver que agora ele mostra a porcentagem da bateria na barra de status. Se essa opção estiver desativada, você ativa essa opção. Aí ele vai mostrar a porcentagem da bateria na barra de status desse smartphone. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se, ative as notificações. E também veja outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.